Girando na renda, composição Pedro Luiz, Flávio Guimarães e Sérgio Paz. Arranjo, Rodrigo Campelo. Interpretação, Roberta Sá e Pedro Luiz e a parede. É no samba de roda eu vou, no babado da saia eu vejo a morena girando a venda. É trinda pro seu orixá, todo fim de semana vem, gente dos quatro cantos vem. Diz na palmina o verso, histórias de tempos e memoriais. Roda que eu quero ver, que é bonito, canta que eu quero ouvir. Bate o tambor na força do rito, tudo pra se divertir. Reza quem é de rezar, brinca aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar hoje, a festa pra uma noite inteira. Reza quem é de rezar, brinca aquele que é de brincadeira. Reza quem é de paz pode se aproximar hoje, a festa pra uma noite inteira. É no samba de roda eu vou, no babado da saia eu vejo a morena girando a venda. É brinda pro seu orixá, todo fim de semana vem, gente dos quatro cantos vem. Diz na palmina o verso, histórias de tempos e memoriais. Roda que eu quero ver, que é bonito, roda que eu quero ouvir. Bate o tambor na força do rito, tudo pra se divertir. Reza quem é de rezar, brinca aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar hoje, a festa pra uma noite inteira. Reza quem é de rezar, brinca aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar hoje, a festa pra uma noite inteira. É no samba de roda eu vou No cavado da saia eu vejo A morena girando a renda É prenda pro seu orixá Todo fim de semana tem Gente dos quatro cantos vem Diz da palma e no verso Histórias de tempos e memoriais Eu quero ver se é bonito Samba que eu quero ouvir A gente não for na força do grito Tudo pra se divertir Reba quem é de rezar Brinca aquele que é de brincadeira Quem é de paz pode se aproximar hoje A festa uma noite inteira Reba quem é de rezar Brinca aquele que é de brincadeira Quem é de paz pode se aproximar hoje A festa uma noite inteira Reba quem é de rezar Brinca aquele que é de brincadeira Quem é de paz pode se aproximar hoje A festa uma noite inteira Festa pra uma noite inteira Hoje é festa pra uma noite inteira Festa pra uma noite inteira